Amigos da Rede Amparo, boa tarde, é com grande alegria que nós vamos continuar falando desse tema tão importante que é a saúde, a sobrecarga, o estresse dos nossos parceiros de cuidado, dos nossos cuidadores não profissionais. A gente já começou essa conversa ontem, eu já citei que existem, na verdade, vários estudos em diferentes regiões do mundo, investigando, então, essa saúde, esse estresse do cuidador e hoje a gente continua falando sobre isso com uma outra pergunta, que é a pergunta, então, o que mais afeta, o que é mais difícil para o cuidador enfrentar, o que mais se estressa, o que mais sobrecarrega o cuidador. Então, antes, eu vou fazer um apanhado geral pelo mundo, desses vários artigos que eu comentei com vocês, mas eu queria antes começar falando, então, dos amigos da Rede Amparo, das respostas que nós obtivemos lá pelo site da Rede Amparo, que cada vez que você entra, você é convidado, então, a responder um questionário para que a gente conheça melhor quem são os nossos amigos. E esses questionários são diferentes para quem é uma pessoa com Parkinson, para quem é um parceiro de cuidado de uma pessoa com Parkinson, ou para quem é um profissional, por exemplo. Então, a gente tem lá várias respostas, né, a gente tem quase 200 respostas de pessoas que espontaneamente compartilharam, então, a sua experiência como parceiro de cuidado de pessoas com Parkinson. e nesse nosso levantamento, o que que nós temos? A gente tem uma pergunta, entre as perguntas que a gente faz, a gente tem uma pergunta, que é o que você acha mais difícil de lidar, o que mais é difícil para você lidar com esse seu parceiro, né, que tem Parkinson. E a resposta que teve mais adesão, quer dizer, o maior número de pessoas responderam a ela, escolheram essa resposta, foi oferecer apoio emocional. Eu comecei falando, então, desse nosso, desse assunto da Rede Amparo, porque a gente vai ver que isso coincide com alguns estudos em algumas regiões do mundo. Então, eu vou começar, por exemplo, falando, vamos começar lá da Ásia, né, então, eu vou começar falando daquele estudo que eu comentei ontem, que foi realizado em Singapura, lá no extremo da Ásia. Bom, o estudo de Singapura, ele identificou que o que mais que o estresse, a sobrecarga da pessoa que oferece cuidados, desse cuidador, desse parceiro de cuidado, está diretamente relacionada à gravidade da doença de Parkinson, ou seja, quanto maior o nível de alteração da doença, o nível de diminuição de capacidade física da doença, maior é o estresse do cuidador, certo? Bom, daí vamos para a Turquia, né, então, ali a Turquia, entre Oriente Médio e a Europa. O estudo foi realizado na Turquia, ele não encontrou esse mesmo resultado, ele encontra, na Turquia, está muito mais relacionado ao apoio emocional a esses pacientes. O estudo espanhol, ele encontra, então, nós temos um outro grande estudo realizado na Espanha, então, na Espanha, também está a sobrecarga, o estresse do cuidador, está também relacionado à gravidade da doença de Parkinson, ou seja, quanto mais grave a doença, quanto mais avançado o estado da doença, maior, então, é a sobrecarga, é o estresse dessa pessoa responsável pelo cuidado. Eu me esqueci de falar que esses estudos, eles variam em relação ao perfil das pessoas, dos cuidadores que participaram, mas, no geral, a gente tem que são pessoas que estão há mais de seis anos envolvidos no cuidado, de pessoas com Parkinson, então, são pessoas que dedicam uma boa parte, uma boa parte, né, que já tem experiência com cuidado, ou seja, já estão dedicando alguns anos da sua vida nesse cuidado, e o mais impressionante, a média, em média, estou falando de um apanhado dos estudos, eles relatam, é, dedicar pelo menos oito horas por dia ao cuidado dessas pessoas, então, com Parkinson, ou seja, um terço do dia, né, se nós pensarmos que o dia tem 24 horas, você espera que a pessoa consiga dormir um terço do dia, então, a outra parte do dia, isso está, essas pessoas estão envolvidas no cuidado, então, como eu falei, isso varia de estudo para estudo, mas, no geral, a gente poderia fazer uma média de cinco anos já envolvidos no cuidado, e, 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 pelo relato dessas pessoas, é, trabalhando pelo menos, é, dedicando pelo menos oito horas, é, ao cuidado dessa pessoa. Bom, agora vamos vir aqui para as Américas. Aqui nas Américas, a gente tem um grupo, é, que fez não só um estudo, eles têm mais de um estudo, comparando, então, a, o estresse, a sobrecarga, a saúde, especificamente a saúde mental, é, dos, dos cuidadores, né, desses parceiros de cuidado, nos Estados Unidos e no México, tentando entender um pouquinho qual seria o impacto cultural entre, é, os Estados Unidos, né, é, uma, uma cultura mais antro-saxã e o México, que é uma cultura mais latina, é, como que isso influencia essa percepção do estresse. E esse estudo, ele é muito interessante, porque ele encontra que, nos Estados Unidos, os cuidadores se sentem mais, é, vulneráveis, mais sozinhos, é, em relação ao suporte emocional para, para, para oferecerem esses cuidados. Então, a, o, aparentemente, eles têm o menor apoio, é, tá família, tá família como um todo, e eles também têm menos apoio, tá comunidade. Então, dos vizinhos, quer dizer, tem essa comunidade, na comunidade também encontram-se, aí, a gente pode incluir também as, as, as comunidades religiosas, né, a comunidade, é, é, ligada, então, a alguma religião, tá certo? Então, nos Estados Unidos, eles relatam que o maior fator de estresse e de sobrecarga deles está relacionado, então, a essa falta de apoio emocional da família e da comunidade. E isso está associado a um alto nível de depressão e de ansiedade. No México, isso não é uma reclamação. Aparentemente, os laços comunitários e os laços familiares no México são mais fortes. Então, eles se sentem mais apoiados pela comunidade e pela família, pela família não nuclear, não pela família que mora na mesma casa, mas por todos os familiares. Então, eles se sentem mais apoiados. Isso não é um fator determinante nem para os níveis de ansiedade nem para os níveis de depressão. No México, o que mais, o maior queixo, o fator mais importante relacionado, então, à depressão e à ansiedade é a dificuldade, a falta de apoio no auxílio físico mesmo, no auxílio para lidar com a pessoa com Parkinson que já tem alguma dificuldade. Então, eles se sentem mais apoiados emocionalmente e se sentem menos apoiados fisicamente para dividirem esse trabalho e, como eu falei, nos Estados Unidos, eles se sentem mais desamparados do ponto de vista emocional. E aqui no Brasil, a gente, como eu falei para vocês, a gente tem mais de um estudo, a gente não tem apenas um estudo sobre também esses fatores de sobrecarga para os parceiros de cuidado, para os cuidadores e aqui no Brasil também, o fator que mais impacta a qualidade de vida dos cuidadores seria também o agravamento da doença, ou seja, o avanço da doença, os casos onde a doença está mais avançada e mais grave, os cuidadores se sentem mais sobrecarregados, se sentem mais estressados, os níveis de ansiedade, de depressão são maiores e a qualidade de vida é pior, tá certo? Então, eu tentei responder essa pergunta mostrando que não há uma única resposta. Aparentemente, há uma variação conforme o modelo familiar, o modelo do núcleo familiar, o modelo comunitário ao longo do mundo. Eu esqueci de mencionar, o trabalho da Turquia fala isso também, o trabalho realizado lá na Turquia, ele usa como argumento que os laços familiares são muito fortes, você tem um apoio não só da família nuclear, essa que mora no mesmo domicílio, mas da grande família, e isso é um fator importante. Os autores atripulam isso também como um fator importante de apoio para os cuidadores. Então, a lição que fica desse apanhado geral pelo mundo é que a gente precisa, de fato, fortalecer o apoio, não só dessa família nuclear, dessa família que mora na mesma casa, mas dessa família, dessa família maior, em torno dessa pessoa responsável pelo cuidado da pessoa com Parkinson, ou seja, a gente precisa dividir o cuidado com os outros familiares, tá certo? E esse apoio da comunidade, a gente construir redes de apoio, a gente construir uma, seja na igreja, seja no bairro, seja em qualquer outro grupo que você participe, porque esse apoio da comunidade também vai ser muito importante para conseguir enfrentar essa sobrecarga que é estar envolvida no cuidado de uma pessoa com Parkinson, tá certo? Amanhã nós vamos continuar falando desse assunto tão importante, então não perca, amanhã a gente vai continuar falando, então, sobre a saúde, sobre a qualidade de vida e como é que nós podemos ajudar a reduzir, então, a sobrecarga das pessoas envolvidas no cuidado de pessoas com Parkinson, tá certo? Então, até amanhã. Muito obrigada.